Música DJ NK3, moleque é puto bota Essa pireia é do Parque Leão, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na bolanda, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Dá pra ser decada, você ir pra na pica, faz sua puta pra valdia Dá pra ser decada, você ir pra na pica, faz sua...